Música Fala aí rapaziada, beleza? Mano, esse é o tipo de vídeos aí, é mais um vídeo, mano, se liga aí, véi No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui Vou tá trazendo Warface aí pro canal, mano, beleza Vamos jogar aqui, Warface, mano, eu gostei demais Eu tava jogando esse jogo uns dias atrás e cara, eu curti demais esse jogo Beleza, pega um moleque ali Mano, eu curti demais esse jogo e véi, vamos jogar aqui Mano, o bagulho aqui é frenético, é frenético, mano, aqui não pode errar tiro E cara, eu vou, eu, vocês comentem aí o que vocês vão achar dessa gameplay Porque eu, mano, eu pretendo ficar trazendo vídeos como esse Porque esse jogo é muito top, mano Beleza, vamos pegar, me tira, mano, eu atirei um bocado de cara, como é que eu não matei, véi Bora, bota a cara de novo, moleque Bota a cara de novo, Lask Ah, botou não, então beleza Mano, eu maço aqui que você pode atacar Mentira, mentira que eu morri, eu morri com esse moleque, mano Mano, 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 para, para, bora, partiu Eu não vou errar mais aqui não agora Tô trazendo com o Fescan também, como de costume aí, mano Fazer a, fazer a neide ali já A gente explodiu no amigo meu, foi mal, meu pastor Beleza Beleza, pegamos Vou ver o cara do grano aqui Beleza, pegamos Pera aí, pera aí Beleza Pegamos Vai, calma, calma, calma Estroito, calma, Estroito Beleza, pegamos aqui Sai, sai, mano Sai, sai, sai Ai, ai, ai O cara lá do outro lado, mano Mentira, mano Eu quis trocar o cara do outro lado do mundo, mano O cara tava com arma boa O cara tava com arma maior do que o cara, mano Tu é doido, homem Não era pra ter trocado a tinta com aquele moleque ali, não Bora, o time já tá se recuperando O time tá se recuperando Porque o time tava uma merda Olha, já fiz uma eliminaçãozinha de granada Boa, Estroito Joga bonito agora, moleque Beleza Pegamos Mão aqui, mão aqui Beleza Eliminação rasteira Ok, mano Olha o cara aqui Beleza Pega o outro aqui Pega, beleza Sai, sai, sai Estroito, é um carrinho Opa, mano, beleza Saímos Saímos Menino Mentira, mano Mentira, velho Não, não, não Para, 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 mano E, velho Aqui tem como você escolher as classes Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Fuzileiro, Medic, Jair e Sniper, mano No caso aqui eu tô de engenheiro Que tem essa arma aqui E essa arma aqui, mano Foi que a Ah, sei lá, mano Eu entrei na minha conta aqui Já tava essas armas Eu acho que é prêmio, tá ligado O carro da Copa Mentira, mano Eu matei esse moleque antes, velho Beleza Pega uma aqui Beleza Não, não peguei não, mano Mentira, velho Caraca, moleque Tô morrendo e marca até o talo Morre, morre, mano Ok, valeu Morre Isso aí, mano Morre Não, não Para, mano Para Caraca, o moleque O moleque tava de cabezinha ali, mano Tinha que tava abaixado Que cara nilba, mano Beleza Beleza O time tá ganhando Saiu o que importa Eu comecei uma merda Mas já tô se recuperando Onde eu jogo a granada Ô, caba burro, mano Ô, caba burro Beleza Pegamos ali Já se esconda aqui, mano Vai ter nego aqui, ó Não, roda, moça Roda, moça Não, não Morre, não Morre, não Morri Não Pelo menos matei o moleque Pelo menos matei o... Mano, o bagulho aqui é doido O bagulho aqui é frenético Você tem que... Mano, tem que se virar nos 30 aqui, velho Deixa eu fazer a granada ali Beleza Não pegou ninguém, mano Cadê? Não É mentira que o cara tá... Fica aí Fica aí Eu tenho até dó dele agora, mano Eu tenho até dó Aquele cara vai tomar Deixa eu ver se o cara vai tomar Meu parceiro vai tomar ali Tomou dele, ó Não, suave, leque Agora eu não morro mais pra tu, não Se eu morrer pra tu Não me chama estroite mais não, moleque Morri Mano, mano Mano Eu morri pra ele Puta que... Mano, mano Para, para, velho Para Morri pro moleque Parou Eu vou começar a morrer agora Quatro vezes seguidas Se eu não me engano Eu já comecei Eu já tô morrendo Não Vou abrir... Mano Partiu Eu vou jogar bem agora O cara vai saber, não Vou jogar a granada aqui Se ele tá aqui Tá não Beleza Ele não tá ali Oh, mano Morri, mano Mano, mano Mano Para, velho Morri, mano Quero saber, não Tô aí primeiro na sala Não Cinco vezes seguidas Eu morri Caraca, que vergonha, mano Tô até me sentindo mal já Vou jogar sério agora Puta merda, mano Mentira, velho Caraca Seis vezes seguidas, mano Acabei meu KD Acabei meu KD, mano Olha Onde é que tá vindo isso, mano Pera aí Deixa eu ir aqui Deixa eu ir aqui Que eu vou invadir na... Mano, eu vou invadir sem dó agora Beleza Eu não vou invadir sem dó, não Pô, moleque Não, viu não Viu não, cegão Opa, cegão Chega eu falar embaixo, tá ligado Pra eu não escutar Mano, eu invado mesmo Aí sai, sai granada Sai granada, mano Vou ficar de camper aqui Os caras não ficam de camper Vou ficar de camper Vou camperar Vou camperar Morre, mano Morre Morre pra eu matar ele Vai Passa, mano Tô de camper só uma vez Vem Vem, mito A granada aqui Beleza Ah, vamos vir agora Vamos vir agora O cara é mito O cara é mito O cara é top É mito É mito Não, na moral Para Para, isso é louco Beleza Tu pensa que é assim? É Pensa que é assim? É que é estroite, meu irmão Beleza Sai, mano Eu tô tomando agora Vou sair daqui Tô pressentindo Que vai dar merda Se eu ficar ali Beleza Peguei e saí Vaz estroite Metido Eu não matei esse cara Caraca Os caras estão É incrível Como os caras estão roubando Minhas kills É mentira Tá certo Esse cara me matou Mentira Que esse cara me matou Caraca Caraca Não Não Mano É uma das primeiras partidas Que eu jogo esse jogo Tô brincando É mentira É a primeira partida Do dia Que eu já jogava esse jogo Nas antigas Mano Eu até que não tô tão ruim Não Não tô negativo Sai não O cara me viu Ele vai vir atrás Vem Vem Beleza Pegamos Vem Pegamos No camperzinho maroto Mirado até o talo Eita Granada Que legou tudo Agora Eita Mentira O cara não entrou Na frente da bala Mentira Bora Partiu Tô com raiva Agora Agora eu vou matar tudinho Sai do meio O cara Mano É mentira Que esse cara Eu errei o tino Nesse cara Eu vou fazer Essa granada aqui Pra ver se Matar alguém Matou ninguém Mas beleza Beleza mano Double kill Dá o reload Vem Vem Chama os caras Isso Vem Vem leque Vem leque O leque vai vir não Ih Granada Beleza mano Dá o reload Passa direto Passa direto aqui Olha o leque ali Mano O cara tava De camper O cara tava De camper Véi Ô rapaziada A partida vai acabar Mano De 19 segundos Então Puta merda Mano Matei comigo Granada Então rapaziada Se tu gostou da gameplay Deixa aquele teu like Teu favorito Que é nóis Tá ligado E véi Compartilha esse vídeo Amiguinho do semana Olha esse noob jogando Beleza Mano é isso aí Me segue no twitter Me segue no facebook E é nóis rapaziada Falou Ui E até mais Pelo menos Foi o primeiro do time Moleque Respeita Não não Pera aí Eu vou deixar Até vocês verem aí A fotinha lá Olha o estrói Primeiro do time Ali Olha Olha que lindo Negócio Mano Mano Olha Representei rapaziada Falou Fui E valeu